Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, o vídeo de hoje é sobre investir em apenas um jogo NFT ou investir em mais de um jogo NFT. Bom, ontem eu fiz um vídeo de 30 e poucos minutos, onde eu relacionei lá umas 5, 6 perguntas e debati a respeito para você sobre, digamos assim, as principais informações que você deve saber sobre jogos NFT, né, para você poder investir, né. Peço para você dar uma olhada naquele vídeo, tá. É o anterior a esse vídeo, porém, eu queria deixar um vídeo bem detalhado aqui sobre investir em apenas um NFT ou investir em mais NFT. Então, por isso, resolvi gravar esse vídeo aqui, vou detalhar essa parte agora para vocês, beleza. Antes disso, aqui no canal nosso sobre ganhar dinheiro, sobre marginal, sobre finanças, sobre investimento e também sobre jogos NFT, ou aonde eu trago vídeo aí diariamente para auxiliar e te ajudar a ganhar mais dinheiro e também a crescer o seu dinheiro. Então, para isso, peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho aí para receber notificação enquanto sair um vídeo novo. Os vídeos que eu trago aqui podem sim ajudar você a ganhar mais dinheiro, né, ou crescer o seu dinheiro. Ou evitar de perder dinheiro também, né, logicamente. Então, sem enrolação, o que que acontece? Tem essa pegada que a galera fica meio assim, Lucas, eu invisto em um NFT, eu invisto em dois, em três, em mais, o que que eu faço? O que que isso impacta para mim nessa decisão, né, se eu invisto em um ou mais jogos NFT? Bom, vamos lá então. Vou dar um detalhe primordial que é o seguinte, não sei se você já ouviu, né, dessa parte financeira, geralmente todo mundo fala o mesmo exemplo. Que é o que? Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. O que que essa frase quer dizer? Que você nunca deve investir 100% do seu patrimônio em apenas uma coisa, né, primeiramente isso. Segundo, nós estamos falando de jogos NFT, que tem risco, tá, dependendo do jogo vai ter um pouco mais de risco do que outros. Porém, nunca se invista um valor que você não possa perder. Como assim? Sim, você só investe um valor que você não, não muda para você, se você acabar perdendo, o jogo quebrar, alguma coisa, não conseguir recuperar, que não vai lhe fazer falta, que não vai te trazer problemas financeiros. Porque com isso já vai dar uma tranquilidade um pouco maior para você, beleza? Ok. E o que que é essa diversificar mais um jogo NFT? Jogar um ou jogar vários? Isso quer dizer que você está diluindo o seu risco, ou seja, diminuindo o seu risco. Certo? Isso acontece muito em ações, em fundos, tá, em criptomoedas. Por quê? Porque, vamos supor, eu botei, separei, sei lá, 10% do meu patrimônio, digamos, para investimento em criptomoedas. E eu colocar todo ele em uma criptomoedas, se ela cair, eu perdi, eu vou estar perdendo. Se ela subir muito, eu vou estar ganhando muito também. Ok? Beleza? Mas é muito arriscado. Agora, se eu pegar esses mesmos 10 e dividir, sei lá, em 5 criptomoedas, que eu acredito que tenha projeto bom, a chance dentro dessas 5, de provavelmente 3 crescer e 2 cair, é bem maior. Com isso, eu vou estar provavelmente ganhando patrimônio, aumentando o valor. Certo? Então, por isso, a diversificação. E a diversificação dentro de jogos NFT é baseada no quê? Para diluir o seu risco e também, além de diluir o seu risco, aumentar os seus ganhos. Por quê? Porque o jogo NFT, ele, dependendo da economia, ele vai ter um período maior de duração ou menor, né? Então, tem que ser levado isso em consideração. Dá um like aí no vídeo para fortalecer já, beleza? Então, esse período depende muito da economia, tá? Se os desenvolvedores do jogo fizeram uma economia muito boa, que ela dure um bom tempo, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos do jogo, ok. É um jogo que vai lhe passar mais segurança, vai ser mais tranquilo. Agora, é um jogo que, se fica meio assim, será que dura 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, quanto tempo vai durar? Esse acaba tendo um risco um pouco maior, certo? Indiferente daqui, a questão do retorno, né? Porque, sim, quanto maior o retorno, pode ser que tenha um maior risco e, às vezes, não. Se tratando de jogos NFT, às vezes, não. Por quê? Porque uma pessoa pode ter entrado num jogo muito cedo e pegado a moeda muito baixo. Ela está tendo um retorno absurdamente alto. Porém, isso não configura que o jogo tenha pouca segurança ou tenha um risco muito elevado. Então, tem que ser cuidado com essa questão. E o porquê da ideia de diluir, né? Diversificar bastante, para você ficar mais tranquilo, tá? Vou mostrar a tela do computador aqui e vou falando um pouco mais a respeito, beleza? Então, você pode ver aqui, essa aqui é a minha conta do BombCripto. Lucas, tu joga quantos jogos atualmente? Bom, 19 do 12, eu estou atualmente jogando 6 jogos NFT. Sendo, iniciei no Axie Infinity, tá? Que não está aqui na tela, mostrando, mas iniciei no Axie Infinity. Recuperei meu investimento e entrei no BombCripto. BombCripto está aqui, vocês estão vendo. Beleza. Recuperei o BombCripto já, né? Já botei meu ROIP no bolso. Recuperei o investimento. Reinvesti aqui dentro, porque eu comprei 10 bonecos, fui para 15. Entrei no CCCAR, que é o CryptoCars, tá? Já recuperei também meu investimento. Iniciei com o carrinho, fui para 2. E estou pretendendo aumentar essa quantidade de carrinho, para 3 ou 4 de repente. Após entrar nesses dois, ou seja, já estava em 3 jogos. Então, qual o meu risco, né? Eu saí de apenas o Axie Infinity, para BombCripto, para CryptoCars. Foi para 3. Então, isso quer dizer que, apesar do Axie Infinity, que veio numa queda, né? O valor do CLP está em queda. Eu não fui... Lógico, eu fui afetado parcialmente. Por que parcialmente? Porque eu jogo mais outros 2, mais 5 jogos, no caso, né? Mas, se você estivesse jogando em 3, por exemplo. Se o Axie está em queda, ele vai te afetar 33%. Por quê? Porque é 1 terço. Certo? Então, se lá cair o valor da moeda, ou se quebrar alguma coisa, você vai ser afetado 33%. Agora, se fosse apenas o Axie Infinity, você seria afetado quanto tempo? Pô, é quantos porcento? 100%. Porque vai estar apenas em um jogo. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, aí, depois do CryptoCars, eu entrei aqui no Zodix, né? Como já trouxe aí vários vídeos para você. Eu entrei primeiro com o carrinho, aí fui para o segundo, fui para o terceiro. Agora, eu tenho 3. Já fiz o saque, já saquei meu ROI, já botei um bom lucro no bolso. E agora, eu vou reinvestir para aumentar a quantidade de carrinho. Após o Zodix, eu entrei aqui também no CryptoMotorCycle, né? Que é o jogo da motinha, que o pessoal chama. Então, esse eu entrei também tem pouco tempo. Porém, esse aqui eu ainda não recuperei o meu investimento, né? Eu tenho aqui moeda em stake. Então, aqui eu tenho 35 disponível. Tenho mais uma quantidade para saque. E tenho também stake já girando mais a moeda. E, por último, que eu entrei tem 2 ou 3 dias. Deixa eu ver aqui. Vou até abrir aqui as últimas corridas para mostrar para você. 17 de dezembro que eu entrei. Então, eu entrei 17 de dezembro, aliás. Peguei um avião super, então dei sorte. Então, eu fiz dia 17, 18 e fiz hoje as corridas também. Beleza? Vou fechar aqui. Então, tem 3 dias que eu entrei no CryptoPlanet também. Então, eu diluí... Não, aqui deu um errinho já. Então, eu diluí a quantidade de jogos que eu estou jogando. Então, eu saí de um... E, geralmente, todo mundo inicia assim. Ninguém inicia já grande no mercado. Nenhuma baleia de CryptoMed iniciou sendo baleia. Ninguém num jogo iniciou já tendo 50, 100, 100 mil, 200 mil carros, por exemplo. Não, não é assim. Todo mundo iniciou pequeno. Então, se você quer ficar grande um dia, você pode começar pequeno e ir crescendo ao longo do tempo. Beleza? Então, eu iniciei a partir do Axie Infinity. Fui para o Bome Crypto. Aumentei para o CryptoCars. Aumentei para o Zodix. Aumentei para o Motocicli. E, agora, aumentei para o CryptoPlanet. Lucas, você pretende entrar em outro jogo ou NFT? No atual momento, ainda não. Porém, quando eu decidi entrar em outro jogo ou NFT, vou trazer vídeos para você. Então, o que era? Antes, se dava problema, digamos, no Axie Infinity e eu só estivesse jogando o Axie Infinity, eu era afetado 100%. Agora, como eu estou em 6 jogos, o Axie Infinity está em queda, para mim, não está mudando. Por que não está mudando? Por que é apenas o Axie que está sendo afetado? Ele representa 16%. Se você pegar 100% e dividir por 6 jogos, dá mais ou menos 16%, se não me engano. 16,6. Porém, como ele está em queda, o que eu faço? Eu acumulo a moeda lá e não vendo. É simples. Por quê? Porque eu tenho outros 5 jogos que estão me trazendo renda. 2 jogos que me trazem renda direto e os outros 2 que ainda estão para se autopagar. Por isso que, ah, sei lá, vamos supor, vamos botar aí um exemplo. Quebrou o Zodix, por exemplo. Vamos supor que quebrou o Zodix. Eu vou ser afetado 100%? Não. Vou ser afetado em 16,6%. Eu vou perder dinheiro? Não. Eu já recuperei o meu investimento e já botei lucro no bolso. Então, o que vier agora, para mim, não tem problema nenhum. Nenhum. Ok? Eu tenho um vídeo que eu fiz detalhado sobre as estratégias do Zodix. Eu posso deixar na descrição para você. Posso trazer vídeos detalhados aí das outras estratégias que eu fiz no BombCripto, no CryptoCars, no CryptoPlanet e assim por diante. Se quiser, escreva nos comentários que eu posso trazer aí para os próximos dias. Então, como essa diluição aí dos jogos NFT acaba me trazendo menor risco. Eu sei que cada jogo tem o seu risco, tá? Porém, como eu estou em mais de um jogo, eu fico muito mais tranquilo, certo? E essa que é a ideia principal de você diversificar em jogos NFT. Você pode iniciar, logicamente, em apenas um? Sim, pode. Você pode iniciar nesse um e reinvestir lá dentro primeiro, antes de um para um segundo jogo NFT? Pode também. Ah, eu quero parar só em um jogo NFT. Eu posso, Lucas? Pode também. Não tem problema nenhum. Mas essa questão de diversificar é para você diminuir o seu risco, tendo mais fontes de renda também, né? Mais jogos NFT que vão trazer também mais renda para você. Porém, sempre analise o projeto antes de entrar. Verifique se ele é seguro, entre aspas, né? Se ele tem um bom projeto. Como é que é a questão da economia. Há quanto tempo ele está rodando. Como é que está dando para sacar, não está dando para sacar. Quem são os desenvolvedores? Vocês sabem, conseguem verificar se são real ou não é real. E são alguns pontos que você vai levantando. Aí você vê, ah, esse jogo aqui me agrada muito, mas tem um pontinho negativo. Então, tu fica meio assim. Ele tem um risco um pouquinho maior do que se tivesse tudo tranquilo. Certo? Então, tem que ser analisado isso aí. Mas, em um contexto geral, essa diversificação de jogos NFT é muito bom. E também, um ponto, né? Não saia entrando em qualquer jogo NFT. Se você for ver, deve ter aí lançamento, provavelmente, a partir de já vem algum tempo, né? Isso acontecendo praticamente todo dia está tendo lançamento de um, dois, três jogos NFT ao dia lançados novos. Para você ter uma noção. Então, tem muito jogo NFT entrando no mercado. Você não vai nunca conseguir entrar em todos. Pode acontecer? Se você tiver muita grana, você vai conseguir entrar em todos, tá? Agora, tu tem uma grana um pouco mais apertada na questão do investimento, tu não sai entrando em todos os jogos NFT que vem sendo lançados. Calcula, pensa, olha como é que funciona. Faz aí uns cálculos à mão mesmo, no papel aí. Você analisa, pô, esse, por exemplo, CryptoCars. CryptoCars tem uma média aí de 30 dias, mais ou menos, 30, 32 dias para você ter o retorno do investimento. O Zodiacs, atualmente, está na faixa dos 15 dias para recuperar o investimento. O BombCrypto, ele é um pouco mais, ele oscila muito mais. Por que ele oscila muito mais? Por conta da sua sorte. Porque quando você abre 10 heróis, por exemplo, que custa 100 Becoin, se você tirar 10 heróis comum, você vai levar, se não me engano, acho que 27 dias, 30 dias, algo assim, para recuperar. Se tirar 10 heróis comum. Agora, dentro desses 10 vem um raro, você já levaria 25 dias, por exemplo. Ah, vem um super raro, já vai diminuir. Ah, vem um épico, vem um lendário. Ah, vem o 3 raro. Então, vai ter toda essa mudança. Conforme você tenha mais sorte no BombCrypto, você pode recuperar, às vezes, em 10, 15, 20, 25 ou 30 dias. Aí, depende da sorte. Certo? Então, você deve levar isso em consideração também, quando você deseja entrar num jogo NFT. Lucas, o jogo é novo. Não tem como se basear em quanto tempo vai ser o retorno. É, aí é um pouquinho mais complicado essa parte de saber em quanto tempo você vai conseguir ter o seu retorno. Porém, se o jogo é novo, é confiável, você acredita muito no projeto. Se você pegar no início, você vai pegar todo aquele crescimento daquele token. E como o token vai crescer muito, mesmo que não rende tanto tokens pra ti ali, porém, com a subida da moeda, você vai conseguir recuperar bem também, né? Então, deve ser levado isso em consideração. Lucas, então, tu tá me dizendo que uma maneira boa, então, é diversificar os jogos pra diminuir o risco? Exatamente isso aí, cara. Exatamente isso aí, tá? Eu não vou alongar mais tanto o vídeo. Acredito que tenha ficado bem explicado já pra você. Mesmo que não tenha ficado explicado, ou se ficou alguma dúvida, alguma coisa, escreva nos comentários as suas dúvidas, né? Se ficou alguma dúvida, que eu vou estar lendo todos os comentários e respondendo todos vocês, beleza? Qualquer coisa, pode ser que eu traga mais algum vídeo detalhado sobre alguma pergunta que vier nos comentários, ok? Peço pra você se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra receber notificação de quando sair vídeo novo, certo? Dá um like pra fortalecer aí. E o vídeo de hoje é isso. Um grande abraço e eu lhe vejo no próximo vídeo.